O prefeito Rafael Greca diz que a tarifa de ônibus não terá reajuste até o final de 2024. O anúncio foi feito durante a oficialização da compra de veículos elétricos para a capital ao custo de 200 milhões de reais. A passagem do transporte coletivo na capital é tradicionalmente reajustada em março de cada ano, com base na variação dos custos do sistema. Entretanto, segundo o chefe do Executivo Municipal, não há previsão de aumento no próximo ano. A declaração de Rafael Greca, do PSD, ocorreu ontem, durante a abertura do workshop Modelos de Negócios para Eletromobilidade, que está sendo feito no Complexo de Eventos do Parque Bargui, na capital paranaense. No mesmo evento, foi oficializada a aquisição de 70 ônibus elétricos para Curitiba. Serão 28 ônibus articulados que vão circular na linha Interbairros 2 e 42 modelos padrão, que vão atender a rede integrada de transporte de Curitiba, a RIT. Segundo a Prefeitura, cada veículo elétrico tem vida útil média de 16 a 18 anos. Vamos ouvir o que falou Rafael Greca sobre a tarifa e também sobre a compra dos veículos elétricos. A ideia é que nesse ano e no próximo não vai subir a tarifa mais. Nós temos a possibilidade de manter isso, mas o próximo prefeito de Curitiba é que vai ter esse problema, que é um problema de todas as cidades do mundo. A ideia é que os ônibus elétricos estejam já funcionando em maio, junho do ano que vem. Haverá uma licitação internacional no próximo mês e nós temos o dinheiro para isso, são 200 milhões de reais e serão 70 ônibus para essa estreia. Então é, portanto, a palavra do Rafael Greca. Para manter a tarifa de seis reais, o subsídio previsto para o sistema de Curitiba neste ano é de cerca de 200 milhões de reais. O recurso é para bancar a diferença entre a tarifa paga pelo usuário de seis reais e a tarifa técnica de sete reais, que representa os custos reais do sistema. O prefeito também falou da mobilização junto à Frente Nacional de Prefeitos para que o governo federal arque com os custos da gratuidade dos idosos, medida que esteve em vigor no ano passado e os municípios pedem que seja renovada de 2023 a 2027. Segundo a urbanização de Curitiba S.A., a URBIS, que gerencia o transporte coletivo em Curitiba, somente neste ano o subsídio federal à gratuidade pode significar para Curitiba de 60 a 70 milhões de reais. Eu acho estranho essa notícia, porque é o seguinte, estranho essa notícia, porque vamos lá, o sistema está com problemas, é deficitário. A URBIS toda hora reclama que tem menos pessoas usando, o rombo só aumenta. A tarifa só aumenta, é a tarifa mais cara do Brasil. A qualidade não acompanha esses aumentos de tarifa. E mesmo assim, acharam lá 200 milhões de reais para comprar ônibus elétrico. Não discuto aqui a questão ambiental. Acho que o ônibus elétrico deve ter lá suas vantagens. Mas é o momento de fazer isso agora? Acabaram de aumentar a tarifa porque disseram que o sistema estava agonizando. Se não aumentasse, quebrava. De onde surgiu esses 200 mil reais aí? 200 milhões de reais? 200 milhões de reais. Precisava ser feito isso agora? Então, é aquela coisa da prioridade, né? E aí você vê já a explicação ali, ó. O ano que vem não sobe. Por quê? Porque é o ano eleitoral. Então, aumentar esse ano mais para não aumentar no ano que vem. As pessoas estão percebendo as coisas, viu? As pessoas não são enroladas mais. Os ouvintes estão falando, inclusive, aqui na live. Está todo mundo percebendo o que está acontecendo. Então, esse transporte coletivo de Curitiba é um problemão. É um problemão. É um problemão. Deve ser um dos principais temas, se não for o principal do debate eleitoral no ano que vem. E é preciso que quem quiser se candidatar a dirigir a capital do estado, estude bem o tema, estude bem o tema e apresente uma proposta viável, técnica e que apresente melhoria de qualidade para os passageiros de Curitiba. A gente olha para outras cidades, soluções inovadoras são tomadas. Araucária, do ladinho de Curitiba, conseguiu reduzir a passagem. Ponta Grossa, reduziu a passagem, parece que melhorou o sistema. Tem até Wi-Fi nos ônibus. Paranaguá, zerou a passagem. Ah, são realidades diferentes. Claro que são. Claro que são. Agora, a essência da busca pela solução é que tem que ser a linha mestra do debate. O que essas cidades estão fazendo, tirando as devidas proporções, por que elas conseguiram achar soluções que não adia simplesmente tascar no lombo do povo ao meio da tarifa? Curitiba tem que encarar esse debate, até porque o transporte coletivo vai ser licitado novamente em 2025. Então, o próximo prefeito vai ter aí a responsabilidade de apresentar um plano e uma solução que vai perdurar aí para a cidade por 20, 10 anos. Então, é importante que Curitiba debata isso de forma técnica e que os postulantes ao Palácio 29 de março estejam bem embasados, estudem bem o tema e apresentem soluções. Curitiba tem que recuperar, tem que recuperar a vanguarda nesse tema. Já fomos exemplos para o mundo. Hoje, apenas cobramos a tarifa mais cara do país e não oferecemos qualidade alguma. Eu quero lembrar os nossos ouvintes de algumas cenas pitorescas que a gente já precisou acompanhar, de ônibus quebrado dentro de terminal, de usuários precisando empurrar os ônibus, porque o ônibus não pegava. A gente já acompanhou aqui ônibus andando torto, nem imagens. O ônibus ali parecendo que estava todo descompensado. Então, a gente precisa, de fato, resolver o problema. Os ônibus elétricos são uma boa notícia. Eu concordo que você tem que discutir a questão de prioridade. Eles são uma boa notícia. Se o sistema estiver bem, se ele parar em pé sozinho, se as coisas estiverem funcionando, ou se a projeção de você substituir os ônibus movidos a diesel ou biodiesel pelos elétricos, projetar ali uma economia no médio e longo prazo. Você fala, não, uma das estratégias para baixar o custo ali do transporte é substituir a matriz energética, porque ele vai baratear. A gente tem ali o custo do diesel, ele oscila, depende do mercado internacional. E ali a eletricidade, a eletromobilidade é mais barata e mais estável. Então, se essa é a justificativa, precisa ser apresentada. Mas precisa deixar claro. Inclusive a conta, a gente está gastando 200 milhões, mas a curva no longo prazo, ela se paga. É isso que precisa ser feito. Até porque quem paga a conta, que são os moradores aqui de Curitiba, os pagadores de impostos que têm ali seu dinheiro tomado sistematicamente, precisam ter essa resposta. E mais do que isso, o Marcos falou aqui dos candidatos a prefeito da próxima eleição que precisam estudar o tema, os nossos vereadores também precisam estudar o tema. Eles lançaram ali uma comissão, um grupo de trabalho que vão discutir, que falaram até em gratuidade. Então eles têm que olhar com lupa, entender todos os detalhes ali, porque o que acontece? Você percebe que a tarifa técnica não para de aumentar e ela sobe também porque o número de usuários cai. E ele cai por quê? Porque você tem um transporte desconfortável, às vezes inseguro, muitas vezes fora do horário. E mais do que isso, a tarifa cara faz a pessoa pensar assim, opa, se eu me juntar com alguém aqui, eu pego um outro transporte, pego talvez um Uber, um 99 e vou embora. Então assim, o Marcos citou Ponta Grossa, eles reduziram a tarifa e lá a média de passageiros aumentou, o que tornou inclusive a necessidade de subsídio menor. Então você tem ali como se fossem vasos comunicantes. Você traz mais dinheiro de um lado, você reduz o outro. As duas cidades citadas também pelo Marcos, tanto Araucária quanto Ponta Grossa, elas extinguiram ali as suas companhias, autarquias que faziam a gestão. Eles entenderam que ter ali a situação do transporte pendurado em uma secretaria e não numa autarquia ou companhia, funcionava melhor, era mais econômico, passava a mensagem certa. Então é isso, Curitiba precisa inovar no modelo, precisa inovar no conforto, mas precisa inovar na gestão. Não adianta a gente ficar imaginando que ter penduricalhos vai resolver algum tipo de problema. Não vai. A notícia é boa, que bom que não vai aumentar mais. Então já devem estar prevendo ali algum tipo de subsídio, porque se você já consegue projetar que não vai ter nenhum tipo de aumento, Maric, de algum lugar esse dinheiro vai sair. E eu duvido que seja ali de uma estratégia de economia ou de redução de custos. Me parece que vai sair ali do pagador de impostos. Afinal, a projeção de arrecadação de Curitiba para o ano ali está prevista em mais de 12 bilhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro ali nos cofres da prefeitura. Ah, eu não tenho dúvida. Parafraseando aqui ao Borghetti, tudo que pinta de novo, pinta no bolso do povo. Mas não tenha dúvida que vai sair dos contribuintes, dos famosos pagadores de impostos. E tem dois elementos importantes para esse debate, viu, Pedroso? Primeiro o seguinte, tem lá na Câmara uma tal de comissão da tarifa zero, que já começa errada a discussão. Já começa pelo nome. Pelo nome. Vai custar bilhões. A Urbis, inclusive, apresentou o cálculo esses dias aí. Vai custar bilhões a tarifa tal, a tarifa zero. Isso não vai acontecer. Quando você já começa a discussão por uma coisa que é inalcançável, pelo menos para Curitiba nesse momento, segundo a própria prefeitura, você vai discutir o quê? Se o nome está errado, você imagina o resto. Então, é um debate de faz de conta para um outro vereador querer aparecer, querer fazer uns votos. E não vai para frente. Não vai para frente. Estão perdendo tempo, dinheiro e exigindo mais paciência dos curitibanos. Outro ponto que o Pedroso trouxe ali, muito se fala da caixa preta da Urbis. Desde que eu sou criança, eu vejo os prefeitos se candidatando aí, dizendo, eu vou abrir a caixa preta da Urbis. E nunca ninguém abriu, pelo contrário, a Urbis está lá firme e forte. É uma empresa que tem sócio privado, que ninguém sabe direito quem são esses sócios. É um negócio meio obscuro. É uma caixa preta mesmo. Agora, você veja, cidades aboliram essas autarquias aí, essas empresas de economia mista. Ou, no português bem claro, esses atravessadores, esses intermediários. Qualquer coisa na nossa vida, se você elimina o intermediário, você paga mais barato. Não é assim. Se você tiver um atravessador a menos, você tem um custo a menos. Você faz negócio direto. Em qualquer negócio da vida. No transporte coletivo é igualzinho. Será que não está na hora de discutir isso? Por que que Araucária extinguiu a companhia lá, a tal autarquia? Por que que Ponta Grossa extinguiu? As duas cidades conseguiram baixar a tarifa com isso. E, sendo simplista aqui, mas é meio óbvia a constatação, se você fechar essas autarquias, quantos carguinhos a menos temos que bancar? Quantos comissionados? Quantos servidores podem ser realocados para funções realmente importantes? Só ali o custo já diminuiu um pouco, talvez seja um dos caminhos para pensar em reorganizar, em modernizar a gestão do transporte coletivo e não só apenas aumentar a tarifa. Um debate importante que a gente vai fazer bastante aqui nos próximos meses no Jornal da Manhã Paraná. E aí